Tu não tem nada pra fazer e ficar nessa putaria Só sabe o meu primeiro nome e acha que me conhece Olha se põe no seu lugar, vê se comigo não se mete Faz carinha feia quando passa do meu lado Ainda por cima baba me olhando de cima a baixo O novinho ficou maluco, até parou no tempo Quando eu mandei quadradinho mostrando o meu talento Calça apertada, bunda empinada, dez vezes o melhor que a sua namorada Para tudo, pego no copo com a unha decorada Ô mandada, safadinha, eu já descobri teu truque Pra saber da minha vida, não sai do meu face Então vem com MC Beyoncé assim, ó Tu não tem nada pra fazer e ficar nessa putaria Fala de mim, pensa em mim, vinte e quatro horas por dia Fala de mim, pensa em mim, vinte e quatro horas por dia Fala de mim, pensa em mim, vinte e quatro horas por dia Só sabe o meu primeiro nome e acha que me conhece Olha se põe no seu lugar, vê se comigo não se mete Faz carinha feia quando passa do meu lado Ainda por cima baba me olhando de cima a baixo O novinho ficou maluco, até parou no tempo Quando eu mando em quadradinho mostrando o meu talento Calça apertada, bunda empinada, dez vezes o melhor que a sua namorada Para tudo, pego no copo com a unha decorada Ô mandada, safadinha, eu já descobri teu truque Pra saber da minha vida, não sai do meu face Então vem com MC Beyoncé assim, ó Tu não tem nada pra fazer e ficar nessa putaria Fala de mim, pensa em mim, vinte e quatro horas por dia Fala de mim, pensa em mim, vinte e quatro horas por dia Fala de mim, pensa em mim, vinte e quatro horas por dia